Olá, neste vídeo mostrarei a pasta da Turma no Drive. No menu Atividades, ao clicar na pasta da Turma no Drive, na parte superior da tela, você é direcionado para uma pasta exclusiva para todos os trabalhos da turma. Os trabalhos são salvos automaticamente, de modo que previne a perda de material ao longo do curso. Clicando no canto superior direito da tela, você pode escolher o modo de visualização dos arquivos no Drive que for melhor para você, a visualização em lista ou em grade. Na descrição está o link de outros vídeos que tratam especificamente de como usar e organizar o Google Drive, caso você ainda não tenha visto. A partir deles, organize a pasta da turma do seu modo, de forma que facilite o seu estudo posteriormente. Os documentos gerados durante o uso do Google Classroom possuem um tipo de compartilhamento momentâneo, de modo que para evitar alguns conflitos, é importante saber quando o documento está no domínio do professor e quando ele está no seu domínio como aluno. Antes de entregar uma atividade para o professor, você é o proprietário dela e pode fazer alterações à vontade. Você consegue visualizar o proprietário na barra de informações clicando no canto superior direito, ou quando o modo de visualização do Drive está em lista. Você consegue visualizar ao lado do nome da atividade. Ao entregar a atividade para o professor, você deixa de ser proprietário dela, como pode ver na tela. Isso significa que se clicar na atividade, verá que não tem como acrescentar nada, apenas visualizar o documento. Além disso, nas informações, está indicando que o proprietário dela passou a ser o seu professor. Se você cancelar o envio do arquivo na atividade, a propriedade dela volta a ser sua. No Drive, você já consegue realizar qualquer tipo de alteração necessária para reenviar para o professor. Lembrando que você só consegue cancelar o envio de uma atividade se o professor não tiver devolvido para você corrigido com nota. Agora, se você enviar novamente esse documento na atividade, ela novamente deixa de ser propriedade sua e volta a ser propriedade do professor, de modo que somente ele pode realizar alterações no arquivo. Estou logada em uma conta de professor para mostrar o que acontece quando o professor devolve a atividade corrigida ao aluno. A atividade foi devolvida e, retornando ao Drive do aluno, depois de atualizar a página, você pode ver que o aluno voltou a ser o proprietário. Agora, você pode trabalhar no documento novamente, porque ele é seu. Essas mudanças constantes configuram um compartilhamento momentâneo, como eu citei no início do vídeo. Parece confuso, mas logo você pega o jeito. A regra é simples. Enquanto você não entregou, o arquivo é seu e você pode editar à vontade. Porém, a partir do momento em que você entrega o trabalho, o arquivo passa a ser do professor e você não pode mais editá-lo, a menos que cancele o envio ou que o professor devolva para você solicitando algum ajuste. Ainda assim, como todo e qualquer arquivo, é importante ter cuidado ao excluir no Drive. O recomendado é que as atividades não sejam apagadas. Lembre-se de que as notas só são lançadas efetivamente no sistema da universidade depois e, por isso, é importante ter seus arquivos caso haja alguma dúvida por parte do professor. Aconselho a visitar a sua pasta da Turma no Drive para não deixar nenhuma dúvida para trás. Até o próximo vídeo!